Essa é a história dos dois irmãos Bruna e Pietro Bruna brigou com Pietro devido a Pietro não ter deixado ela sair Mas só que Pietro saiu Pietro saiu e pediu pra Bruna abrir a porta Música nova e é desse jeito Abra a porta, amor E quem quer entrar, abre a porta, amor E quem quer entrar, abre a porta, amor E quem quer entrar, abre a porta, amor E agora Bobi Abre a porta, fica a entrar Abre a porta, fica a entrar Não tem jeito, é o trem, é o trem Ó, Pietro ficou do lado de fora E Bruna não quis abrir a porta pra Pietro entrar Abre a porta, bu, abre a porta, Bruna Pietro quer entrar, filha Abre a porta, bu, piquei entrar Abre a porta, bu, piquei entrar Abre a porta, bu, abre a porta, bu Abre, bu, piquei entrar Abre a porta, 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 bu Fica entrar, abre a porta, bu Fica entrar, abre a porta, bu Fica entrar, abre a porta É agora, Bob Abre a boca, fica a entrar Abre a boca, fica a entrar Abre a boca, fica a entrar Abre Bruna Pietro quer entrar, minha filha Olha o swing que vem em mim Abre a porta bom piquei entrar Abre a porta bom piquei entrar Fica entrar, abre burro 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 Fica entrar, abre bur Abre a porta Bruna, vi quem entrar, abre a porta Bruna, vi quem entrar, abre a porta Bruna, abre a porta Bruna Vem de mim